...contra ele, Marcos Rocha, tá de mano, cortou Everton, perna canhota, cruzou na área pro gol, sobrou o Bolaños! GOOOOOOOL do PESA, campeão da Copa do Brasil! É do Bolaños, é do Grêmio! Acabou! Acabou o jejum, o Grêmio mata a fome pela primeira vez na arena do Grêmio! Campeão da Copa do Brasil, o Grêmio levanta a taça no gol do Bolaños, 43 e meio, contra-ataque do próprio Bolaños pro Luan, do Luan pro Everton, a bola sobrou o Bolaños, que estrela! Brilha a estrela do Bolaños, brilha a estrela do Renato! O Grêmio é campeão da Copa do Brasil, o Atlético precisa de 3 gols em Copa do Brasil do que o Grêmio! A bola batida de muito longe, pro golaço! Cazares! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL pra brilhantar a decisão, é do Galo! Do meio-campo, Cazares faz um gol pra rodar o mundo! Abusado do campo de defesa, ele empata o jogo, bravo o Atlético! GOOOOOOOL!